GRANDE Giorgio Ele está aqui e retorno Pra capirci niente bom Già Come veri Sto pensando a te A te Hey Giorgio That's just human contradictions Feeling happy fell inside These emotional transitions All the memories live in Sim, você sabe que é verdade Que eu só posso começar a pensar de você Não, eu só posso ficar com o tempo que nós passamos que dá Quero sentir o amor, o amor que eu sinto Combinado de cuores, eu sou o que alguém faz Dentro de esta calle, eu sou o orgulho, estou pensando em mim Estou pensando em mim Vamos, todos Show me the money Yes, am I ready for me Come on everybody Yes I call you I need you, my heart's on fire You come to me, come to me wild and wild Oh, you come to me, give me everything you have Yes, I'm with the best Better than all the rest Better than anyone Anyone I ever met I'm stuck on your heart I hang on every word you say Oh, there is a one Baby, I was right to be there Oh, you're the best